Xarava Bahia É Xarava Bahia Salve o nosso senhor do bom filho É Xarava Bahia É Xarava Bahia É Xarava Bahia Todo baiano que vem na da Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Todo baiano que vem na da Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Traz a coroa Que nossa mãe é Manjá Que traz a força Que nosso pai é Oxalá Traz a coroa Que nossa mãe é Manjá Que traz a força Que nosso pai é Oxalá Todo baiano que vem na da Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Todo baiano que vem na da Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Todo baiano que vem na da Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Todo baiano que vem na da Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Ele traz a coroa Que nossa mãe é Manjá Ele traz a força Que nosso pai é Oxalá Traz a coroa Que nossa mãe é Manjá Ele traz a força Que nosso pai é Oxalá Ele traz a força Ele traz a força Que nossa mãe é Manjá Ele traz a força